Bom, primeiro, bom dia, bom dia a todos. E eu queria agradecer a possibilidade de estarmos participando aqui desse encontro da Abysaider e também parabenizar pela organização do encontro e pelos 10 anos dessa associação, que é super importante a gente ter esse tipo de associação aqui no Brasil, que é tão difícil de levar adiante. Isso é uma coisa muito importante para nós e nos honra estar aqui. E também é muito importante esse momento que a gente está vivendo agora em homenagem ao nosso querido professor, o Hilton Azevedo, que nós montamos essa mesa para contar um pouco como foi o trabalho do Hilton, o empregado que ele deixou, tanto na universidade, quanto na vida, quanto na vida artística. E isso para a gente é muito importante e significativo. Então, a nossa mesa conta comigo, que eu estou realizando a mesa, com o Ângelo de Mille, que também todos nós somos participantes do LUD, que é o Laboratório de Humanidades Digitais, que é um legado importantíssimo, que o Hilton deixou na Universidade de Mackenzie. Também tem mais para o meu lado a Rita, da Mese, também do LUD, e também, super ligado ao Hilton, e a Fernanda, que também é professora no Mackenzie, que também é do LUD. A gente vai falar um pouquinho e convidar quem tiver interesse para conhecer o trabalho do LUD. Bom, esse aqui é o nosso bloco, que em breve estará na porta, né? Lá dando o hotelier. Bom, e pensando um pouco essa ideia de Humanidades Digitais, né? Que é um termo novo, né? O conceito informação. Que é uma coisa que, a partir da década de 90, com o boom da internet, aquilo que antes estavam restritos a obras em bibliotecas, foram digitalizados e compartilhados. Nesse contexto, surgem as Humanidades Digitais, termo que abriga projetos e reflexões sobre a relação entre as disciplinas tradicionais das Humanidades e as Tecnologias Digitais. Que é isso que a gente está pensando e é isso que a gente está buscando, né? O quanto de humano existe nesse casamento, nessa união entre o humano e o digital, né? Então, são as possibilidades de relação humano mais digital, humano e digital, humano ou digital e ou digital. Eu acho que aqui nesse simpósio mesmo, nós temos muitas variações dessa sutileza, né? O quanto de humano tem, o quanto de digital tem, o quanto a gente tem autoria de certos projetos e obras que fazemos e o quanto essa autoria é da própria relação com a cibercultura, né? Como que isso se dá, como se constrói esse relacionamento. E acho que em vários níveis a gente está buscando isso nessa discussão que estamos fazendo hoje. Vamos pensando no princípio, né? Dessa ideia de humanidade e os digitais, né? Então, o Levmanovitch, da Universidade de Nova York, que desenvolveu em 2015, que já parece assim, super bom, já está mais perto da gente, o conceito de análise de grandes conjuntos de dados culturais e fluxos usando técnicas computacionais e de visualização. Quer dizer, a ideia do Big Data, né? Da possibilidade de se mexer, se lidar com milhões e milhões e milhões de dados. O que fazer com todas essas informações, né? Para onde levar, como organizar tudo isso. Que é, de uma certa forma, o que a gente vive até hoje, né? A gente tem uma quantidade enorme de informações e fazemos o que com essa informação, né? E isso, claro, que afetou todos os bancos de dados existentes, né? As bibliotecas, por exemplo, que sempre foram os bancos de dados com livros que a gente, a nossa reserva de conhecimento universal sempre foi por aí. E aí, como se organiza esse novo lugar para guardar todos esses dados? Para guardar e usar, né? Não só guardar. Então, a ideia da computação social, humanidades digitais, quer dizer, foram termos que foram surgindo, né? Analítica cultural, quer dizer, é possível estudar a cultura analisando uma grande quantidade de dados? Quer dizer, isso pode servir para várias coisas. Porque, ao mesmo tempo, que a própria ideia de imagem passou a ser muito mais flexível, muito mais fácil de transportar para lá e para cá. Porque eu lembro que, né, a gente pensa naquele tempo que nós éramos gilossauros, né? E tinha aquela dificuldade de impressão, de colorido, vamos dizer assim, uma coisa muito cara e a gente procurava juntar as imagens e tal. Hoje em dia não, ao contrário, as coisas, as imagens estão fartas, né? Muitas, muitas possibilidades. E aí vem o inverso, a gente tem dificuldade de escolha, né? De entender como isso funciona. Então, analisar a atividade nas redes sociais que foram surgindo, que aí já é uma outra área, vamos dizer assim, né? Flickr, Instagram, YouTube, Twitter. Conteúdo criado e compartilhado entre usuários, que é uma nova forma também de comportamento, né? Como é que é a rede social, né? Você se relaciona com outra pessoa através de um aparelho, né? Dos novos, que estão mediando isso, são dispositivos. E aí, como é que fica, né? Há um dispositivo entre nós. Na verdade, sempre vai... De agora, daqui para frente, não há mais como não haver um dispositivo entre nós. Então, a gente vai ter que pensar e trabalhar com isso, né? Analisar determinadas áreas culturais, como web design, moda, fotografia, música, literatura, que foram as que se beneficiaram bastante da possibilidade de a gente ter imagens de autorefinição em grande quantidade, né? Então, surge a grande questão que ainda persiste. Como relacionar e analisar esses dados, né? A nova tecnologia permitiu a entrada da imagem como dado, com imensa facilidade. Assim como o LUD, em 2013, já haviam 114 laboratórios em países, em 24 países, usando este mesmo rótulo, Humanidades Digitais. Que eu acho um termo fantástico. Acho que ele traz, carrega bastante contemporâneo, carrega em si mesmo uma... Ele é auto-explicativo, né? Praticamente, Humanidades Digitais. Hoje, há diversos pesquisadores no Brasil trabalhando com as Humanidades Digitais, né? Projetos na área de linguística, em conjunto com a computação, a matemática, literatura e poesia no meio digital, né? Que é a área de especialidade do Hilton, que foi o que motivou, na verdade, a criação desse laboratório, né? Esferadores, sociólogos, antropólogos, cujas pesquisas se utilizam e geram bancos de dados eletrônicos e cientistas da informação envolvidos na construção de bibliotecas e outros acervos digitais. Em 2014, numa iniciativa pioneira, Hilton Azevedo implantou, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, o Lúdia. Era já uma ideia incubada, né? Todas as boas ideias realmente ficam bastante tempo incubadas, né? Assim, sendo trabalhadas, pensadas, como que ela pode surgir, como que isso pode ser, de fato, implantado, né? Isso faz parte mesmo do processo criativo, né? Se concretizou como uma metadisciplina do Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura, que é um programa escrito senso da Universidade Mackenzie, e metadisciplina no sentido que também a maioria dos participantes do Lúdia são pessoas que cumpriam a disciplina com o Hilton, que ia variando com os termos da disciplina, mas sempre são pesquisadores e alguns se envolveram mais, tinham um projeto mais próximo e ficaram, permaneceram no Lúdia e desenvolveram suas dissertações e teses, né? Como a Fernanda e o Ângelo, e agora aqui está fazendo o doutorado, né? Então, são... é uma... um ambiente bastante interessante, né? É chamado de laboratório até pelo fato de estar numa universidade, né? Porque, incrível que pareça, nós das artes e das humanidades sofremos um pouco dessa... essa... não é exatamente uma discriminação, mas dessa diferença entre trabalharmos com a qualidade, enquanto outras áreas trabalham além da qualidade, com a quantidade também. E, às vezes, a nossa produção é medida em termos de quantidade e a gente acaba ficando... não se imagina o quanto a gente faz, né? Então, o laboratório, por suas aproximações com a arte, seria mais apropriadamente chamado de ateliê. Ele tem mais cara de ateliê do que de laboratório, né? Disponibiliza uma infraestrutura tecnológica em ambientes reais e virtuais compartilhados, permitindo a ação reflexiva e estimulando a criatividade dos participantes. E aí eu faço uma comparação, uma livre associação de ideias, né? Entre ateliê, laboratório e a botega renascentista, né? O que era a botega renascentista? Eram ambientes, espaços onde as guildas medievais, quer dizer, onde os artesãos, também os artistas, os pintores, se reuniam para fazer os trabalhos, né? No período medieval, para criar as grandes catedrais. Então, a gente tinha associações das guildas, de livreiros, de construtores, tal, que trabalhavam em equipe, eram trabalhos conjuntos em equipe. E, no período do Renascimento, isso se estendeu aos pintores. A gente sabe que muitos pintores que tiveram uma produção incrível, né? O próprio Leonardo da Vinci mesmo tem até uma escultura dele em Milão, que é onde ele passou uma parte da vida dele, é cercada por quatro outros pintores que trabalhavam com ele na botega. Quer dizer, cada um tem a sua própria criação, mas também fazem coisas comuns, né? Então, é um ambiente metodológico de estudo e criação, né? Então, são espaços formativos do artista criador. A gente cultiva essa ideia de que o fato de estarmos juntos, um comentando, pesquisando o outro e fazendo, descobrindo coisas juntas, que isso contribui para todas as pesquisas, né? Então, nesse sentido, é um espaço de formação também. Espaços experimentais, quer dizer, o ateliê por si só, ele é um espaço experimental na medida que você pode deixar coisas inacabadas e fazer uma pausa e voltar nessas coisas depois. Você pode ter várias coisas ao mesmo tempo, né? O mais característico que a gente imagina como ateliê é o ateliê de artes visuais, ateliê de pintura ou de escritura, enfim, que as pessoas podem deixar a tela no meio, pegar uma outra, faz a outra, volta para aquela anterior, de repente descobre uma nova coisa, quer dizer, são espaços experimentais, né? Sem o compromisso ainda de estarem sendo expostos como resultado final. E isso também no laboratório, em qualquer laboratório de ciência, também se dá a mesma coisa, né? As pesquisas se dão com experimentações, experimenta, 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 não necessariamente se chega a alguma coisa. O experimentar já é a própria produção, né? E espaços projetuais, quer dizer, no sentido de projetar, pensar o futuro. É um projeto, você pensa alguma coisa que ainda não está acontecendo, mas você imagina como ele vai acontecer e projeta todas as suas etapas, né? Então, ele já aconteceu enquanto criação, enquanto projeção. E o espaço do LUDE permite essa possibilidade, né? De... da criação de projetos. E favorecem a interdisciplinaridade entre os campos da arte e da ciência. Eu acho que, inclusive, essa questão da era digital é uma aproximação, assim... É um casamento mesmo entre arte e ciência, né? Porque, ao mesmo tempo, você tem que dominar alguns instrumentos, né? Para poder criar. E os instrumentos também te oferecem um retorno. Às vezes esperado, às vezes inesperado. E você tem que também lidar com esse acaso, com esse retorno que volta. Até aí vem aquela questão do humano e do não humano, né? Quando esse retorno volta, a máquina que está falando com você não é bem assim. Mas está acontecendo uma série de acasos. E você que organiza esse caos. Esse caos dos acasos, né? Que é um caos provocado, né? Que a gente provoca e depois reorganiza o que acontece. Então, de qualquer forma, é um espaço que exige regras claras, né? De utilização do espaço e das ferramentas, para que todo mundo consiga usar em tempo e satisfatoriamente, né? Evitar qualquer desencontro, né? Tarefas claramente estabelecidas, né? Porque, para o nosso próprio projeto, a gente estabelece etapas e tarefas. Mas, para o projeto coletivo, isso tem que ser estabelecido junto e, na medida do possível, bastante respeitado, para que todos possam trabalhar no mesmo espaço, né? Possibilidade de projetos compartilhados e também projetos autorais. É uma outra questão que a gente tem que estar sempre discutindo, né? Autoria dos projetos. Você tem possibilidade de ter o seu projeto autoral e pode contar claramente com a contribuição de outras pessoas do grupo. E também pode ter projetos que são compartilhados pelo grupo todo mesmo, né? É um acordo mesmo para que tudo dê certo. Aqui mesmo, a construção dessa mesa, né? E do próprio artigo que estamos preparando, é um projeto compartilhado, né? Entre os quatro que estão aqui nessa ideia. Somos esforços e facilita as relações com outros grupos, convênios, diálogos que permitem a absorção de outros olhares. Quer dizer, ao mesmo tempo, o fato de estarmos em grupo é mais... facilita o encontro com outros grupos. E sozinhos seria mais difícil de alcançar, né? Com convênios, com outras universidades, ou mesmo convênios internacionais. Isso, o fato de estarmos num ateliê, laboratório, espaço, é muito facilitado, propicia, né? E aqui, só para contar um pouquinho de uma experiência que eu vivi com relação a um... Estou desenvolvendo um projeto de pós-doutoramento e eu estive nesse laboratório, Vicarte, Vidro Cerâmica para as Artes, que na verdade é um espaço que une cientistas e artistas. E foi muito interessante, porque não é tanto essa relação com o digital, mas é uma forma bem concreta, porque ele tem duas linhas de pesquisa, uma que seria na linha de artes mesmo, na contemporaneidade de artes, que desenvolve trabalhos de cerâmica e de vidro, então são coisas bem concretas, né? E também a parte de restauro, de preservação, conservação de patrimônio. E quem fundou esse laboratório, na verdade, foi um professor de química da própria universidade. E essa faculdade de ciência e tecnologia da Universidade Nova de Lisboa é uma das mais importantes em termos de tecnologia em Portugal. E lá dentro, no meio de toda aquela tecnologia, tem um espaço para a arte. Eu achei isso muito interessante e muito inovador, né? Porque, é claro que a parte de química e de física relativa às criações em arte são super importantes e também em relação à conservação dos materiais, né? E essa experiência, aqui eu só comento um pouquinho do que eu estou pensando em relação ao pós-doutorado, que é um conceito físico, né? Transparência, Translucidência e Opacidade, só que pensado na arte. Também de acordo com a ideia de união de arte e ciência, né? Arte e ciência trabalhando juntos, só que de uma outra forma, de uma forma mais material. E aí a gente tinha também muitas questões em relação ao compartilhamento, do comportamento das pessoas no próprio ateliê, né? De espaço, de visão de espaço, utilização, maquinário, ferramentas e tal. Isso também é uma coisa muito interessante. E aí aconteceu, vou estar integrando o LUDE e eu acho que o LUDE pode também se beneficiar dessa ideia, né? De que é um espaço compartilhado e tem que ser bem dividido, né? E vários projetos podem acontecer ao mesmo tempo. Então, como é que estou deixando o meu laboratório, os contatos, né? Contato pessoal também, então, quem quiser contactar. Certo? Então é isso. Então agora eu convido a mãe da senhora, o Ângelo, o Ângelo Dmitri, para falar aqui. Bom, bom dia a todos. Meu nome é Ângelo Dmitri Gomes Guedes. Eu defendi a tese de doutorado no programa aqui no Zoom, né? É um programa de educação, arte e história da cultura, do Mackenzie. E tanto a tese quanto a minha dissertação de mestrado, a tese de doutorado e a pesquisa do mestrado, foram orientadas pelo querido professor Milton Azevedo, que todos nós temos um carinho muito grande, uma gratidão imensa, né? Por tudo que ele compartilhou conosco. O título da minha comunicação hoje é esse. A escritura digital, bem como outros aspectos das relações sociais, das relações informacionais contemporâneas, tem um encontro interdisciplinar entre algumas ideias desses três autores, sobretudo em relação ao trabalho que desafia um pouco as fronteiras entre visual, sonoro e verbal. A escritura digital, bem como outros aspectos das relações sociais, das relações informacionais contemporâneas, tem favorecido muitas relações entre esse visual, o sonoro e o verbal. No decorrer da história, muitos artistas e pesquisadores trilharam esse caminho. Esse trabalho, ele visa aproximar algumas ideias desses três autores, né? O Green Flusser, o Wilton Azevedo e o Vassilio Kandinsky. Essa foi uma discussão realizada na tese de doutorado, orientada pelo Wilton, em que eu pesquisei as mudanças da linguagem, da fotografia, na ambiência digital. Então, um pouco da mudança na sua função social, na relação com o objeto, dialogando e discutindo muito essa questão da supersaturação de imagens, né? Essa questão que a Regina comentou da dificuldade de escolher, de gerenciar toda essa informação e várias outras crises que a gente discute no digital, né? A crise de credibilidade e também as potencialidades. Acho que é um cenário marcado por desafios, mas também muitas potencialidades. Aqui três imagens dos três autores, né? Então, o objetivo dessa comunicação é, de fato, aproximar o pensamento desses três autores que ajudem a discutir essas relações entre o visual, o somal e o verbal e potencializar um pouco o uso da escritura digital para isso. Bom, vou começar falando um pouco do Flusser, a vida em Flusser. Nasceu em Praga, viveu muitos anos no Brasil. É um nome muito importante para pensar as relações sociais, as novas tecnologias, né? Ele levantou uma série de conceitos e ideias muito importantes para analisar o que ele chamava de sociedade pós-industrial, pós-histórica, uma sociedade refleta de aparelhos em que os programas, de certa forma, condicionam as opções que o homem como funcionário tem para agir, né? E, nesse cenário, ele vai falar que a produção de imagens técnicas é um gesto que reagrupa pontos para constituírem superfícies. E esse é um pensamento que faz muito sentido hoje, pensando uma série de procedimentos e estratégias na produção de imagens, né? Na produção de informação digital. Ele vai discutir muito sobre o avanço do automatismo e essa correlação aí entre homem e máquina, né? Que a gente também procura entender um pouquinho sobre isso. Os dois livros que eu mais utilizei para fazer essa discussão é o Filosofia da Cachapeta, né? Que foi um livro muito utilizado na minha antese de doutorado. E o Universo das Imagens Técnicas, em que ele avança um pouco o pensamento proposto nesse primeiro livro, esclarece alguns pontos que talvez tenham gerado dúvidas, enfim. É um livro bem interessante. Um ponto muito importante da comunicação do Lússer nesse livro é quando ele divide sobre... quando ele fala sobre programas e superfícies, né? ele vai falar que a produção de imagens já está prevista nesse programa. Então, cabe ao artista dialogar com esse programa que contém já todas as informações produzidas antes. Então, liberdade nesse contexto é jogar com as opções desse programa, com o aparelho. O que o espectador pode perceber, atribuir algum tipo de significado e até mesmo categorizar dentro do que culturalmente nós chamamos de visual, sonoro, intervalo, é a superfície. Mas essa superfície é gerada por um programa, por um conteúdo interior. Superfícies são geradas pelo programa com o objetivo de programar quem as recebe. Lússer vai falar que essas imagens técnicas são espetáculos que se revertem e que visam dispersar o comportamento da sociedade e visam programar a sociedade para manter uma estrutura circular que é o que caracteriza essa sociedade pós-histórica, pós-industrial que ele aborda. Aqui tem uma citação que eu separei que fala um pouco sobre isso, sobre esse jogo, sobre esse processo criativo nesse cenário. O artista deixa de ser visto enquanto criador e passa a ser visto enquanto jogador que brinca com pedaços disponíveis de informação. Essa é precisamente a definição do termo diálogo. Troca de pedaços disponíveis de informação. No entanto, o artista brinca com o propósito de produzir informação nova. Ele delibera, ele participa dos diálogos a fim de deliberadamente produzir algo imprevisto. Então, a discussão da criação do algo novo fica, de certa forma, restrita a esse jogo de como você pode procurar opções que não estão tão previstas dentro daquele programa. Então, é um programa que já possui toda a informação produzida antes, toda a cultura constituída no decorrer da história. Um capítulo muito especial desse livro, que ele é apresentado por último, mas ele faz até uma provocação, sem o que ele poderia ser o primeiro, e que já brinca com essa questão da não-linearidade, da circularidade, é o capítulo Música de Câmera. Esse capítulo é bem interessante para pensar o diálogo com essa cultura precedente, ideias de processo colaborativo, uma sociedade telemática, a não-linearidade. E nesse capítulo ele fala que composição é a mesma coisa que computação. e ele coloca tanto a música de câmera quanto a imagem técnica como superfície gerada por um programa. Ele equipara bastante as duas. Aqui eu separei um pensamento, uma frase do autor Ferinto sobre o Flusser, para finalizar essa primeira parte dos três autores. Se o modelo tradicional pensa a sociedade como um conjunto de agentes humanos que se envolvem em processos racionais de intercâmbios simbólicos, é preciso considerar e valorizar também as dimensões não-humanas e não-semânticas desses processos. Cabe investigar o papel que os agentes tecnológicos, interfaces, aparatos, conexões, protocolos técnicos, desempenham nos processos comunicacionais, e de que forma essas configurações materiais atuam sobre a constituição das mensagens e condicionamentos cognitivos dos sujeitos envolvidos nesses processos, nos interlocutores. Bom, avançando, apresentar algumas ideias também do professor Wilton Azevedo, em que ele vai falar bastante sobre isso, essa correlação de tecnologia em linguagem, nome em máquina, e pensar o que a escritura digital traz de novo para a gente explorar a criação poética, e a produção artística, e até mesmo a documentação, os possíveis registros memoriais. Wilton Azevedo trabalhou bastante aí nessas três áreas, arte, pesquisa e educação, tem uma experiência extremamente interdisciplinar, passou por várias áreas, design, artes gráficas, música, poesia, e, sem dúvida nenhuma, é uma referência muito importante para a pesquisa sobre linguagem e tecnologia, fomos pioneiros na poesia digital no Brasil, e contribuiu muito para pensar a escritura digital e a criação poética. Uma das coisas que mais chama a atenção é a relação que ele fazia entre o visual sonoro e o verbal. A escritura digital expandida, que foi a pesquisa de pausa doutorada, é um sistema de articulação de signos que vivem em trânsito migratório interdisciplinar, no que diz respeito à linguagem como um sistema em expansão. Então ele vai falar muito sobre a expansão desses signos, a dimensão das fronteiras entre o visual sonoro e o verbal, uma estrutura interior, uma escritura numérica, formada por bits capazes de gerar essas, que a gente poderia talvez até pensar, que é o paralelo que eu vou propor, com as superfícies. Então, aqui tem um comentário que eu fiz na minha tese, que fala um pouquinho sobre essa ideia do Hilton Azevedo. Essa nova escritura impossibilita a demarcação de onde começa e termina a mensagem. Pode deslocar-se por inúmeros caminhos. Trata-se de um signo volátil, sempre potencial e inconcluso. Aspectos que sublinham a fluidez desse novo tipo de escritura. Para o autor, é exatamente essa expansão dos signos que caracteriza sua poética. Signos que podem se expandir e continuar em expansão. Se deslocar por múltiplos caminhos e não respeitar as conhecidas fronteiras que delimitam os espaços dos meios e linguagens tradicionais. Pelo menos não como obstáculos que não possam ser transpostos para a sua articulação. Então, algumas outras ideias importantes no pensamento do Hilton Azevedo. A ideia de ambiência digital, indossistema e exossistema. Ele vai traçar três níveis de escritura digital. Escritura matricial digital legível, onde as fronteiras entre visual, sonoro e verbal estão bem demarcadas. A escritura matricial digital intermediária, em que já há uma convergência entre esses três campos. Mas você consegue reconhecer o que é visual, o que é sonoro, o que é verbal, de acordo com o seu pertório cultural, de acordo com a tradição das linguagens e dos meios. E a escritura digital expandida, que representa a articulação da informação digital, da escritura propriamente dita. E não vai se limitar a essa aparência exossistemática. A escritura se dá no interior do programa e oferece uma fusão entre imagem, palavra e som. E a expansão dos signos gerados. O terceiro autor que eu trago é o Vassil Kandinsky, que foi objeto de discussão na minha escrita de mestrado. e também o trabalho dele é muito interessante para a gente pensar o visual, o sonoro e o verbal e as possíveis misturas, fusões entre esses três campos. Sobretudo no livro do Espiritual na Arte, na ideia de sonoridade interior, que foi propriamente o objeto da minha pesquisa. Ele vai falar que o princípio da necessidade interior, a arte precisa responder a uma necessidade interior, que é vibrar a alma no seu ponto mais sensível, e isso também gera um movimento coletivo, que eu vou falar um pouco mais adiante. Ele vai dividir, de certa forma, em duas partes. A sonoridade interior seria um conteúdo espiritual, que é responsável por esse sentido absoluto, que não restringe, não faz distinção entre o que é visual, sonoro e verbal. Diferentes meios, elementos, podem gerar a mesma vibração no espectador, ou seja, uma palavra, uma U, uma nota musical, pode conseguir atingir a mesma ressonância. E a forma exterior, que é a materialização dessa sonoridade interior, desse conteúdo espiritual, que é responsável pelo sentido relativo. O que é o que o espectador pode atribuir significado, pode fazer alguma relação de acordo com o seu repertório. Um exemplo dessa abordagem, ele vai falar muito sobre a arte monumental, que reúne uma série de linguagens, e um exemplo bem característico é a composição cênica, a sonoridade amarela, em que ele explora visual, sonoro e verbal, e mantém alguns detalhes que possibilitam a atribuição de significados, mas até com o objetivo de desorientar o espectador. Porque ele vai falar que essa busca por significação, às vezes não deixa que o sentido absoluto da obra grite mais, faça a vibrar. Então ele desorienta, que é justamente para o sentido absoluto falar mais alto. Aqui tem a síntese desse princípio da necessidade interior. A cor é a tecla, o olho é o martelo, a alma é o piano de inúmeras cordas. Quanto ao artista, é a mão que, com a ajuda dessa ou daquela tecla, obtém da alma a vibração certa. Um determinado complexo das vibrações é o objetivo de uma obra. O refinamento da alma pela soma de determinados complexos é o objetivo da arte. A arte é, portanto, indispensável e útil. O meio correto encontrado pelo artista é uma forma material de sua vibração anímica, para a qual ele é obrigado a encontrar uma expressão. Então, falando um pouco sobre essa ideia de que a forma exterior, ela materializa esse conteúdo interior do artista, essa vibração da sua alma. Bom, aqui eu organizo um pouco dos possíveis paralelos entre os três autores. Uma das coisas que me chamou a atenção foi o uso da palavra composição. O Kandinsky vai falar muito sobre essa palavra, ele categoriza um dos principais conjuntos da obra pitórica dele como composição, mas ele vai falar que, apesar de todo o cálculo, de todo o preparo para desenvolver essa obra, o que fala mais alto é a intuição, essa parte da sonoridade interior. E ele falou, ele sacudizava essa palavra composição pensando muito no campo da música. O Flusserl vai falar também, nesse último capítulo, A Música da Câmara, em que ele compara a composição à computação. E ele vai falar que o mundo da música é um mundo computado. Aqui tem uma obra do Kandinsky, a composição 7. No discurso dos três autores, é possível a gente pensar nessa forma, nessa superfície, ou no exosistema, que é o que o Wilton Azevedo traz, e no conteúdo interior, que seria a sonoridade, para o Kandinsky, para o Flusser seria o programa, e para o Wilton Azevedo, ele chamaria de introsistema, que é onde ocorre a escritura digital expandida. Aqui eu tentei organizar um pouco todas as ideias possíveis, ficou um pouquinho pequeno, não é? Mas vamos lá. Está calma. Então, assim, essa ideia mesmo de um conteúdo interior e um conteúdo exterior, e basicamente, esse conteúdo exterior é o que possibilita a atribuição de significados, e o reconhecimento do elemento dentro de algum código, alguma linguagem, algum meio tradicional. Você categorizar isso como visual, sonoro e verbal, você só faz isso por causa dessa aparência, desse exosistema, dessa forma exterior, e o Flusser chamaria isso de superfície. Mas, o que gera essa superfície, no caso do Flusser, ele vai chamar de programa, no caso do Wilton, ele vai chamar de escritura digital expandida, do endosistema, e, no caso do Kandinsky, ele vai chamar de sonoridade interior. Aqui, bom, basicamente, é isso, desses paralelos. Tem uma série de possibilidades de pensar isso. Por exemplo, o Flusser, ele vai falar muito que esse programa, ele visa programar o comportamento da sociedade por meio de espetáculos que se repete e dispersa a sociedade. O Wilton Azevedo vai chamar muito a atenção para a questão dos signos que se expandem nessa escritura, que podem percorrer inúmeros territórios e não se restringir a qualquer limite do que é visual, ao sonoro e verbal. E o Kandinsky também vai falar sobre isso, que é no interior, é nessa sonoridade interior que está o sentido principal, o absoluto da obra de arte, que é o que responde ao princípio da necessidade interior. Aqui tem um comentário que eu fiz na tese também sobre essa ideia de um programa que se refere à cultura, se refere a todas as informações produzidas anteriormente e como pensar a narrativa quando essa narrativa está condicionada ao uso de uma tecnologia da escritura digital. Não há mais uma relação objetiva direta com o mundo exterior, mas sim uma relação com o que o programa sabe desse mundo. Isso certamente resulta em mudanças cruciais para o tipo de registro memorial obtido com essa escritura. A Zevedo destaca que os signos gerados com essa escritura apontam para ela e para o seu programa. Processos de criação são assinalados por uma incessante presença dos dispositivos automáticos. É possível pensar em uma criação interior desconsiderando o papel dos dispositivos tecnológicos automáticos? Então há uma provocação pensar e sobretudo aproximar o Kandinsky para esse cenário atual porque Kandinsky ele desenvolveu todo esse pensamento como uma resposta ao distanciamento do espiritual. Então é uma provocação trazer esse pensamento para um cenário em que a tecnologia está o tempo inteiro presente. Um outro paralelo interessante é o uso das teclas que no princípio não é necessário interior. O Kandinsky vai falar que as teclas podem ser pensadas como subformas e essas formas podem ser visuais, sonoras ou verbais. O olhar seria o ato perceptivo que dispara essa vibração anímica. E a alma é o piano de inúmeras cordas que é aplicado. E tem o pensamento do Flússer aqui. Ao apertar determinada tecla estou iniciando um processo complexo no interior da caixa preta do aparelho. A sociedade informática desse futuro não muito distante será a sociedade composta por tateadores de teclas em busca de informação nova. Isto precisamente por ser sociedade programada para tatear sobre teclas. O futuro jogador o futuro apertador de teclas se deixará tomar pela vertigem da criatividade e será engolido pelo seu jogo. Entretanto não é correto dizer-se que se perderá no jogo. Será no jogo no diálogo lúdico com os outros que o futuro jogador se concretizará sobre forma de aventura. E aqui tem uma citação do Kandinsky que ele fala muito sobre essa questão dos limites impostos em uma determinada época. O pequeno tesouro que corre em todas as direções sobre um copo de vidro acredita ver à sua frente uma liberdade ilimitada. Mas a uma determinada distância ele bate contra o vidro. Ele pode ver mais mas não pode ir adiante. Se movimentar o copo para a frente dá a ele a possibilidade de percorrer mais espaço. Mas se movimentar a principal é determinada pela mão que o guia. Do mesmo modo nossa época que se crê totalmente livre também depara com certos limites mas que serão deslocados amanhã. Então como considerações finais talvez não seja possível desconsiderar a presença de dispositivos tecnológicos automáticos e seus programas para refletir sobre algum tipo de criação interior na contemporaneidade. Mesmo com algumas divergências nos paralelos propósitos aproximar o pensamento desses três autores parece beneficiar a investigação sobre o processo de criação que se utiliza da escritura digital e a busca por potencialidades. Aí tem um trecho que complementa esse pensamento da tese nas palavras de Flusser situações pouco provadas nas de Kandinsky uma resposta ao materialismo excessivo e um retorno a uma criação interior porém com as regras atuais do jogo nas de Azevedo a exploração de novas potencialidades poéticas da escritura digital e do sistema e dos dispositivos de registros memoriais que não pertencem mais somente ao homem. E aqui uma última frase que foi um livro que o Wilton no começo da pesquisa de doutorado aconselhou a lei que fez bastante diferença no meu caminho e que fala muito da relação de aprendiz eu gosto muito desse trecho aqui. Desculpe em si mesmo que a obra interior que ele deve realizar é bem mais importante que as obras exteriores por mais atraentes que sejam e que ele deve persegui-la se quiser ser o artífice do seu destino de artista. A obra interior consiste em que o aluno como o homem que é como o que se sente ser e como quem se reencontra uma ou outra vez se converta na matéria-prima de uma criação de uma realização formal que termina do domínio da arte escolhida nele se fundem o artista e o homem no sentido amplo da palavra em algo superior. E aqui as referências que são obras do Wilton do Flusser a tese de doutorado um artigo sobre a pesquisa de mestrado que aproxima que aborda a obra do Vassil Kandinsky o livro Arte Kavalinska do Arqueiro Zen que é dessa última citação e uma série de obras do Kandinsky que apoiam os conceitos abordados. É isso, obrigado. Bom, então agora obrigado, Ângelo. Agora é a Fernanda. Boa tarde a todos. Primeiro prazer estar aqui na mesa porque o Wilton foi uma peça fundamental no desenvolvimento do meu pensamento como ser humano como pesquisadora e nessa última etapa na minha mais recente etapa que foi a conclusão da tese de doutorado e eu trouxe o que eu pretendo discutir na comunicação é exatamente a influência do Wilton nessa comunicação que a gente vai apresentar a influência do Wilton em toda a minha pesquisa ele é uma das principais referências teóricas a minha pesquisa de doutorado é a experiência do corpo-texto o que eu subtítulo como um aceno a construção da cena no corpo e a reinvenção do corpo na cena porque eu trabalho com nossa não sei se eu conheço para você porque eu trabalho exatamente com a transcrição cênica que é a questão de como um texto e o que eu chamo de corpo-texto porque é um texto de caráter emético é um texto que eu qualifico enquanto fenomenológico nos modos de meu aprendi e é como esse texto que é quase fisiológico que seria uma necessidade de linguagem do ser humano e daí eu pego carona na subjetividade do artista que o Angelo estava discutindo como esse texto chega à cena ou seja como ele se transforma em uma outra escritura que não é verbal e daí a gente tem essa questão da hibridização em primeiro plano e depois da expansão dos códigos através do uso da tecnologia e aí que eu trabalho e é importante ressaltar que a tese ela foi definida do ponto de vista do autor performer então é do performer então é o cara que escreve o texto que ele teve uma experiência perceptiva que resultou no texto e como esse texto que é um resíduo da percepção alcança a cena então é o ponto de vista de alguém que participou da primeira ligação via verbo e que vai à cena com essa matriz verbal mas já transformada em outro tipo de linguagem então basicamente eu falo disso eu discuto a transcrição do que eu chamo de corpo texto texto emético fenomenológico que é aliás o meu código mãe de trabalho sempre que eu vou fazer uma performance ou qualquer trabalho artístico eu tenho que sair do texto o texto descritivo do texto narrativo é o meu primeiro código de trabalho e como isso passa para a cena através de uma expansão que é outros códigos daí eu trabalho muito com o Wilton na questão da expansão narrativa o método que eu utilizei e eu preciso explicar para vocês entenderem um pouco foi o levantamento de percursos autorais mais uma vez subjetivos que indissociam a questão da reflexão e da prática então eu e o Wilton nós passamos por uma análise nós passamos a analisar alguns trabalhos meus enquanto artista eu não soube de artista mas enquanto um sujeito que se expressa verbalmente e no palco em diferentes palcos em diferentes momentos e para isso a gente definiu alguns parâmetros cênicos que a gente analisou em cada um dos trabalhos então seria o palco o palco então em que palco esse texto é transformado em teatro em performance qual palco o palco hipermediático é um palco tradicional com a quarta parede de teatro que palco é esse depois a gente partiu para a questão do protagonismo tanto de autoria quanto de fisicalização então quem é o protagonista quando eu escrevo um texto e quando a gente vai analisando em diferentes mídias e quando esse texto não é mais um texto mas é um algoritmo de um software e esse software escreve a narrativa então quem é o protagonista até a gente chegar à conclusão de que na narrativa expandida onde existe a dissolução de códigos eu tenho um alto protagonismo do software e menos da subjetividade do autor tempo de exposição ao personagem e daí a gente trabalha com a questão da transparência e opacidade dentro então quanto ali como é o ponto de vista de um autor performa o quanto desse autor é já o personagem quanto desse personagem se mistura no autor porque a interpretação ou a performance ela lida muito com a questão da transparência e opacidade do sujeito e o nível de decantação da narrativa que é o quão os códigos ficam aparentes em uma narrativa e o quanto as unidades dramáticas são aparentes em uma narrativa então quanto mais eu tenho uma dissolução entre os códigos ou uma não decantação da narrativa mais eu estou próximo a escritura expandida e a mesma coisa em termos de unidades dramáticas aqui foram a gente passou a analisar alguns trabalhos esse foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz com o Milton foi em 2008 que é o Havia Passageiros que é parte de um texto literário só que aqui a gente ainda tem muito a questão do teatro ainda a gente está na linguagem híbrida entre os códigos porque eu tenho um cenário digital em desenho digital eu tenho um som operado em tempo real que ele operava em tempo real o som e a performance cênica centrada em texto no corpo do autor performer mas ainda os códigos são aparentes ainda existe uma decantação entre unidades dramáticas bem visível aqui são algumas cenas depois a gente chega aqui é um outro trabalho que eu desenvolvo também daí aqui eu estudo bastante a questão da transparência e opacidade do personagem porque eu trabalho muito com rede social e é um personagem que foi criado também a partir de livro então tem o texto o texto é literário ele foi passado já para teatro já foi teatro cena teatral daí com as unidades dramáticas também bem definidas e aqui é uma narrativa hipermediática eu tenho diversos episódios mas não existe uma linearidade textual e nem da história e é um personagem que eu continuo desenvolvendo até que a gente chegou no Atame que daí eu estou de fato entrando na narrativa expandida que eu não vou entrar muito porque a Rita vai desenvolver mas o Atame eu não era da minha autoria a autoria é do Wilton mas eu interpretei o personagem toda vez que eu interpreto o personagem eu gosto de estudar e o texto era muito peculiar porque ele em si apesar de código verbal ele já era uma narrativa expandida em código verbal ele era você trocava as unidades dramáticas ele já tinha ele já tendia a não decantação narrativa tanto que existe o Atame e a hipermídia aliás a base do Atame é a hipermídia a gente passou isso para a cena teatral quando eu comecei a estudar esse texto que deu um clique eu falei opa eu preciso experimentar a performance expandida que a gente chamou de teatro de arquivo e daí entra a questão esse conceito é do Wilton teatro de arquivo que a gente acabou definindo acho que foi em 2008 ou 2009 uma apresentação em passo fundo e é uma modalidade de expressão artística derivada da lógica hipermediática e não linear então aqui os arquivos que ele fala a lógica derivada é ancorada no software então eu posso ter arquivos de diferentes fontes ou tanto verbais visuais ou sonoros e isso no software é indistinto ele produz uma cena uma cena algoritmo que a gente chamou então depende do arquivo que eu os arquivos que eu fornecer para o software como base de dados ele vai me dar uma cena diferente então a cena é sempre um preset de si mesmo é uma cena ancorada em tempo real daí uma coisa que eu esqueci de falar no começo que as duas principais referências do meu doutorado foram o Wilton e o Melo Ponti que trabalha com a percepção e daí a gente faz uma analogia então essa questão da performance do teatro de arquivo que é uma performance sempre setada em si mesmo ou seja que ela está sempre ancorada no presente e sempre atualizada com a questão da percepção apontada pelo Melo Ponti da indistinção entre os códigos e daí a gente propôs no teatro de arquivo acho que é aqui a gente propôs no teatro após chegar a essa discussão o que é o teatro de arquivo a gente propôs uma performance que é a performance final a gente apresentaria no ERO o ano passado o ano passado seria em junho lá no Canadá a performance final infelizmente a gente não conseguiu apresentar mas já tínhamos preparado toda a estrutura e seria uma a gente fez uma apresentação no Mackenzie que já era um pré-teste e a performance isso seria eu coloquei visualmente é uma loucura mas vou explicar bem em linhas gerais o que seria isso o que é essa performance de arquivo a gente tem a indistinção entre os códigos porque eles estão ancorados em um software então a gente tem o performer atuando em tempo real através de um texto uma performance tradicional e a gente teria um Kinect que captaria a imagem desse performer a voz desse performer também seria captada pelo software operado em tempo real pelo Milton e ele também estaria fazendo a composição sonora através do software em tempo real o software a gente fala que a cena resultante disso é uma cena algorítmica porque ela entra com variáveis que estão presentes e atualizadas a cada momento então a fala do personagem o movimento do personagem a composição sonora em tempo real isso no software daria uma projeção de imagem e uma projeção sonora que a gente não poderia esperar e é ancorada protagonizada pela tecnologia e essa é o que a gente chama de performance de arquivo teatro de arquivo então aqui eu só coloquei para mostrar o que eu vou desenvolver na verdade na comunicação é essa explicação essa seria a cena os círculos seriam as cenas então é uma cena que está sempre setada em si mesmo é uma cena algorítmica porque cada vez que eu projeto uma imagem o performer vai atuar a partir dessa imagem produzir uma fala diferente outra coisa a performance seria não linear a gente trabalharia com um texto que fosse também não linear não é um texto roteirizado então eu posso começar com uma estrofe depois a outra tudo em tempo real a gente já trabalhava assim com átomo e isso é uma cena que a gente chama de pré-secada acho que é isso é isso bom dia a todos gostaria de agradecer por poder estar participando aqui desse evento e dessa homenagem que a gente está fazendo ao evento vou falar um pouquinho para começar um pouquinho sobre o Wilton o Wilton se formou nessa casa mestrado e doutorado com grandes mestres ele teve como mestre Paulo Schneidman aluno de Campos Jéssico Pinhatari Lúcia Santarella e tantos outros que formaram ele um grande mestre desculpa a emoção do momento só ver que ele ia ficar emocionada mas estou aqui para mostrar um pouquinho do que ele nos deixou no legado todos nós passamos pela mão do Wilton e só estamos aqui porque ele nos orientou para estarmos eu vou começar falando do Wilton na estrutura que ele criou das narrativas poéticas digitais aqui tem um pouquinho de alguns dos trabalhos que ele desenvolveu o Interpoesia foi um dos primeiros CD1 na área digital de poesia visual sonora ele fez esse CD1 com o professor Fladelfo Mineses em seguida ele fez o grupo de poesia foi da autoria dele somente e em conjunto ele fez o Quando Assim Terminou Nunca e o Atame o Quando Assim Terminou Nunca é um trabalho de poesia visual e sonora onde você tem a parte de DVD e tem a parte de CD das sonoridades do trabalho e o Atame foi um que não foi produzido fisicamente mas ele foi bastante desenvolvido e apresentado em várias partes do mundo e é sobre esse especificamente e alguns outros no qual eu vou falar a respeito da criação do personagem então o objetivo dessa minha comunicação é falar um pouco sobre a minha parte prática na criação dos personagens que participaram das obras do Wilton então eu vou falar de três especificamente o Batame eu desenvolvi o personagem feminino vou explicar mais para frente o Volta ao Fim que foi uma parceria com o professor Alcimar dos Santos também desenvolveu o personagem e o Infinitude que é um trabalho de minha autoria que eu desenvolvo com o Ângelo de Mistre a professora Regina Lara e vou desenvolver com mais artistas que a proposta dessa é os artistas participarem desse projeto vou começar a dizer de onde começou as coisas para mim em 2003 eu estava no mestrado aqui na PUC também em semiótica fazendo aula com o professor Sérgio Bairon a respeito dos dispositivos a questão da tecnologia eu comecei a pensar a questão de como eu já trabalhava com fotografia como era o olhar de uma máquina sobre um personagem então eu fiz um trabalho de escaneamento na época era uma multifuncional uma impressora multifuncional que na época era uma grande coisa em 2003 então eu fiz um escaneamento e nesse escaneamento o objetivo era verificar que no meu movimento dentro do meu scanner como que ele fazia leitura sobre aquela imagem e essa experiência resultou em trabalhos gráficos onde eu tinha sessões quartos cortados no sentido do scanner vertical e deformadas de acordo com o meu movimento ali na hora do escaneamento então esse trabalho foi o que eu digo que foi o percursor do desenvolvimento dos personagens que eu fui fazendo ao longo do tempo e estou até agora no meu doutorado nessa temática nesse período o Hilton foi convidado para participar da Bienal de Veneza no André Library com a curadoria da Catarina Davinho e aí ele me convidou para participar com esse trabalho em um poema dele que era o poema Atom e nós desenvolvemos um livro-arte que era feito em lâminas de acetato sobre acrílico onde havia uma transparência e elas eram posicionadas em cima de uma mesa de luz para manuseio do espectador que ia visitar a exposição e verificar as horas então foi um livro que proporcionava a cada lâmina como se fosse uma leitura do que estava humanizando o que ia acontecer das interfaces digitais e elas poderiam ser colocadas lidas ao acaso todas elas em cada frase tinham seu sentido e esse trabalho foi o percursor da minha pesquisa em cima dos personagens a partir desse trabalho o Wilton começou a pensar desenvolver um roteiro sobre uma história em cima do universo feminino e esse universo feminino no qual ele desenvolveu a história ele passou o roteiro e falou Rita desenvolve os personagens e aí eu comecei a trabalhar em cima dessa questão do universo feminino os tipos de mulheres que eu poderia explorar com as com as características com características diferenciadas para representar várias mulheres dentro desse universo e esse trabalho ele tinha toda uma característica tanto da minha pesquisa quanto a do Wilton de partes ou seja de pedaços então todo o trabalho ele é lidado com imagens cortadas que vão se interando e transformando novas imagens então trabalho muito com a questão da gestalt da junção das partes para se obter um todo diferenciado e isso também faz parte da estrutura do hipertexto na hora da construção e da mudança de cada uma das interfaces então nós desenvolvemos esse trabalho nós não eu só fiz os personagens então dentro das minhas filmagens eu trabalhei bastante com as relações da câmera e pegando as partes pedaços essa por exemplo da boca depois eu vou mostrar um pouco no filme essa da boca foram várias fotos que foram feitas com a língua se movimentando para dar esse movimento na hora do trabalho final onde a pessoa passava o mouse e a língua se mexia ali na boca agora falando um pouco do Paulo Fofino um outro personagem que eu desenvolvi esse personagem eu já tinha feito bastante tempo há bastante tempo eu já tinha desenvolvido o personagem feminino para o átomo então eu achei que eu tinha que desenvolver uma outra estrutura de personagem mais andrógina para trabalhar vários tipos de roteiros ou de estruturas para a hipermídia então eu desenvolvi um personagem baseado nas relações da pantomima e essa estrutura ela foi trabalhada não só nesse projeto do Volta ao Fim mas em outros também depois visualizando os trabalhos que vou apresentar vocês vão ver no Volta ao Fim esse é um trabalho feito com o professor Laco Marcos Santos e foi um outro tipo de trabalho diferenciado do Atami o Atami a gente estava no meio digital meio digital interativo e aqui no Volta ao Fim a gente tinha um trabalho de apresentação com o teatro onde eu tinha o digital onde eu tinha vários elementos do cenário nos quais a gente estava desenvolvendo e aqui eu tenho nesse trabalho um dos locais que a gente produziu que foi não esqueci daqui foi na livraria da Vila uma das apresentações que a gente fez teve o mapeamento da cabeça ou seja era essa cabeça que vocês estão vendo aí é uma cabeça de gesso que não foi feita sob o meu formato de rosto mas ela foi mapeada para que o meu vídeo o vídeo que foi feito sobre o meu rosto fosse posicionado nessa cabeça então aqui a gente tem uma interação de uma projeção sobre uma escultura e ao mesmo tempo na parte aqui debaixo das imagens a gente tem o contrário são projeções no meu rosto onde eu ia movimentando e aí esse trabalho era filmado para ser colocado na mídia digital e assim ainda trabalhado toda a parte gráfica desse trabalho de vídeo o Wilton que desenvolvia no solto bom então uma das apresentações foi na Casa das Rosas na qual a gente utiliza sempre o cenário também é meu a ideia do cenário era sempre ter a questão na transparência para a projeção do personagem onde o autor ele fazia a leitura do texto que é o professor Alquimardo Santos e ao mesmo tempo nessa leitura do texto ele fazia como uma performance ele participava desse ambiente todo com jogos de luzes e tudo mais aqui é o da Livraria da Vila e aqui mais um personagem na verdade eu voltei ao personagem feminino meu objetivo é chegar no personagem masculino que eu ainda não consegui fazer ainda vou desenvolver mas esse aqui é o personagem ainda feminino no qual em 2005 eu tive a ideia de desenvolver um tema em cima das relações de vida e morte e trabalhei com as relações de vida humana e morte humana e vida e morte dos objetos então esse trabalho infinitude ele lida com essas relações das coisas que ficam e das coisas que se vão e a gente tem o digital para mostrar essas coisas que se vão e as coisas que se transformam também então nesse trabalho a gente tem um trabalho fotográfico em cima dos ícones ou dos signos da morte de pessoas que seriam cemitérios de pessoas as fotos são minhas e do Ângelo Dmitri tem a parte da performance que eu sou a performer e quem filmou e fotografou também foi o Ângelo Dmitri e tem a parte dos objetos que são esculturas em vidro que elas foram feitas no laboratório de vidro sob a supervisão da professora Regina Lara em cima de todo um objetivando uma apresentação uma instalação por enquanto deste trabalho a gente fez uma apresentação escrita no Rio de Janeiro mas ainda não conseguimos fazer a instalação ainda uma das partes desse trabalho é o desenvolvimento desse personagem isso se assemelha bastante ao trabalho da Fernanda Nardi o personagem em movimento e a relação desse personagem com o software isso é o que vai ser o desenvolvimento do meu doutorado então esse personagem ele vai para um software um vídeo ou a foto e ela é modificada através da intervenção do software e do som que é colocado nesse software que são essas imagens que vocês estão vendo e aí resultam em imagens mais ou menos desse tipo são alguns testes alguns exercícios que nós fizemos então são os rostos transformados pelo sol então eu vou mostrar aqui todo um percurso para mostrar um pouco o trabalho do Wilkes Evedo no qual vocês também vão poder ver esses personagens que eu disse então primeiro é o Atam tem o o o o o o Vamos lá. E aí você vai passar alguns pedaços somente. O som está um pouquinho ruim, mas só um pouco para mostrar. Esse é um trabalho interativo que foi desenvolvido, apresentado em vários lugares, inclusive no FAIO, aqui em São Paulo. E é um trabalho onde as pessoas vão clicando, vão interagindo. E aqui é somente um vídeo que foi feito para essa interação. Essa parte de baixo aqui são os layers no qual as pessoas podem navegar. Eu não posso navegar aqui porque é só um vídeo. Eu não posso navegar aqui em algum lugar. As linhas que me fazem chorar parecem que foram encontradas na história. O que é que eu estou mostrando? 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 como o Súbio, desde o meu cabeça neste vídeo, passou horas fazendo foto de menino, mas a opinião vira da tendência é tão preenchida, apenas para ver se recupera a memória do teatro de arquivo, é a possibilidade de você utilizar as imagens em junção com outras imagens, com outros textos, com outros elementos e produzir novos códigos, então tem uma outra versão aqui também do átomo, que foi feito um vídeo em tempo real, ele ficava girando, e entrava e saía o personagem, e em cima disso foi produzida toda uma estrutura gráfica e textual sonora. Mas também não gostasse um beijo. O cheiro da roupa sem ninguém, do chão secando quando se deitou sem hesitar para amar, o cheiro da mala desfeita, que por mais países que se vá, só lembramos a vontade de voltar. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A paixão que ata deixa amar-nos. Por um instante pensamos que vamos ser eternos, durante a paixão e o gozo. Mas quando tudo então fina, vimos que é fêmea O que fica uma história, minha com ele 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 E não me lembrava cantar de cunho-cunho hábito E se medimento abaixo do lado e as pernas E não me lembrava cantar de cunho-cunho hábito E não me lembrava cantar de alegria Esse é o outro eletrocautico 8.0 E não me lembrava cantar de alegria 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 E não me lembra cantar de alegria E não me lembra cantar de alegria E não me lembra cantando de alegria E como a gente ainda tem um pouquinho de tempo, eu vou apresentar rapidamente mais dois trechinhos e o último. E como a gente ainda tem um pouquinho de tempo, eu vou apresentar rapidamente mais dois trechinhos e o último. E como a gente ainda tem um pouquinho de tempo, eu vou apresentar rapidamente mais dois trechinhos e o último. E como a gente ainda tem um pouquinho de tempo, eu vou apresentar rapidamente mais dois trechinhos. E agora o take it. A voz é de Nico. A voz é de Deus. 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 Dmitri, do infinitório. 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 Dmitri, do infinitório.